Existe um lugar que sabe te fazer sorrir Com equipamentos modernos para o seu bem-estar Restituindo o sorriso perfeito Me dando mil e um motivos pra comemorar Clínica Sorrisos Vai sorrir todos que aqui chegarem Pois temos seu sorriso como nosso compromisso A Sorrisos cuida bem O sorriso é muito bom e ainda melhor Se tem alguém que cuida de você A Odonto Primo sabe a satisfação de ver alguém sorrir Odonto Primo Areamento, implantes cirurgiais Odonto Primo Proxifixas, removíveis Tratamento de canal Aparelhos para melhorar seu autoastral Odonto Primo Vem pra cá! Nosso endereço Rua Getúlio Vargas, número 16 Centro, Souza, Paraíba Telefone 3522-2310 Clínica Odonto Primo Seu sorriso me traz uma alegria sem igual Seja tímido, extravagante, inconsciente ou provocante Seu sorriso mostra o que você quer Se você fala com sorrisos, sua resposta lhe darei Sorrisos, sorrisos, sorrisos Felipinho Odonto Esse é Odonto Funk Esse é Odonto Funk Esses dentistas são bem loucos Vem pra cá com a escovinha Esses dentistas são bem loucos Pegar a escovinha Depois a pastinha Sempre com um florzinho Fazendo bolinha Pegar a escovinha Desde o tempo Poder Fico ... Enquil rzyma Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto